Olá! No vídeo de hoje, vamos aprender a utilizar a função substituir para remover algumas informações e substituir outros caracteres na nossa string. Então, acompanhem comigo. Veja, bom, primeiro nós vamos apagar aqui para que você possa ver como eu fiz. Aqui ele está pedindo para a gente remover a informação de quilo. Então, para isso, eu vou iniciar com sinal de igual e vamos colocar a função substituir. Aqui ela pede alguns argumentos. Primeiro, é o texto que ela vai utilizar para pesquisar essa informação, que nós vamos selecionar aqui na célula ao lado, ponto e vírgula. Agora ele está pedindo qual é o texto que eu devo pesquisar. Bom, aqui ele está pedindo para nós removermos essa informação de abre parênteses, quilo e fecha parênteses. Então, vamos colocar aqui. Vou colocar o conteúdo entre aspas duplas e vamos colocar aqui. Vou abrir parênteses, quilo e vou fechar aqui o parênteses. Agora vamos para o próximo argumento. Aqui ele está perguntando, ok, qual informação que você quer substituir? Nesse caso, eu não quero substituir por nenhum outro carácter. Então, eu vou apenas colocar aqui aspas duplas e vou fechar aqui o parênteses. Vou dar um enter e pronto. Vou aceitar aqui o preenchimento automático e já conseguimos remover a informação aqui do meu texto original. Agora vamos para esse nosso segundo exemplo. Aqui ele está pedindo para eu substituir um texto que foi importado, onde ele veio com ponto e vírgula como separador e agora eu quero substituir por vírgula. Então, mais uma vez, vou apagar aqui e vamos lá. Iniciar com sinal de igual, substituir e vamos selecionar aqui o nosso texto, ponto e vírgula. E aqui ele está perguntando, vamos substituir qual informação? Vou abrir aspas duplas e vou colocar aqui ponto e vírgula. Mais uma vez, ponto e vírgula para nós irmos para o próximo argumento. E aqui eu vou colocar o carácter que eu quero substituir. Se eu colocar aqui por vírgula, você pode observar aqui que ele já dá o exemplo de como vai ficar. Eu vou adicionar um espaço para separar, ok? Então, ficou vírgula, espaço. Vou fechar o parênteses e dar um enter. Vou aceitar aqui o preenchimento e pronto, ele já fez a separação do texto para mim. Agora, vamos ver aqui um outro exemplo. Eu tenho aqui o usuário de cada funcionário e eu quero transformar e extrair apenas o nome. Então, mais uma vez, vou selecionar apagar e vamos iniciar aqui com sinal de igual e vamos utilizar a função substituir e vamos selecionar a nossa célula, ponto e vírgula. Qual é o texto que eu quero pesquisar? Eu quero pesquisar o ponto e eu vou querer substituir por e vou dar aqui um espaço. Vou fechar aqui o parênteses e dar um enter. Pronto, ele já fez a separação aqui do nome. Porém, eu quero transformar as primeiras letras em maiúscula. Então, eu vou selecionar aqui essa função e vamos fechar aqui o parênteses no final e dar um enter. Pronto, agora ele já conseguiu extrair essa informação. Vou utilizar aqui a alça de preenchimento e dar um duplo clique. Nós temos agora a extração dos nomes através do usuário. Hoje, vimos como podemos utilizar a função substituir para remover algumas informações do texto original. Vimos como ela pode ser usada em uma célula que contém várias ocorrências e também como aplicar em um exemplo mais real. Gostou desse conteúdo? Então, não esqueça de dar um like, se inscrever aqui no canal para receber mais informações sobre o Google Planilhas e comente aqui embaixo qual outra função você gostaria de aprender. Um grande abraço e te encontro no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.